Paz em nós, Emmanuel. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes doando-lhes o melhor de nós é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso ouvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traça. Ainda que todos os elementos externos se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para a frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e sem perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submetermos à prática do bem segundo as leis de Deus.